Se você gosta de nossos vídeos, gostaríamos que deixasse seu like, se inscrevesse no canal e ative o sininho de notificação. Dessa forma, você não perderá nenhum de nossos vídeos. BitGPT App é a mais recente inovação de negociação de criptomoedas. É uma plataforma de negociação algorítmica alimentada por IA sofisticada que permite que o aplicativo administre os fundos do usuário e faça investimentos ideais. Isso significa que o aplicativo permite uma taxa de sucesso muito maior do que outros softwares semelhantes. No entanto, vamos voltar um pouco e falar sobre as características gerais do app. BitGPT App é um aplicativo que ainda está no início de seu ciclo de vida. No entanto, sua precisão comprovada já atraiu um grande número de usuários. Por isso, o aplicativo teve que limitar os registros para garantir o bom funcionamento. Portanto, se você está ouvindo este vídeo, é melhor tomar sua decisão rapidamente. O processo de registro é simples. Você só precisa preencher alguns dados básicos sobre você e uma forma do app entrar em contato com você. Portanto, você precisará apenas do seu nome completo, e-mail e número de telefone. Depois disso, o aplicativo configurará uma conta gratuita para você. Claro, ele não pode funcionar zerado. E para comprar criptomoeda e funcionar corretamente, o aplicativo precisa que você deposite fundos em sua conta. Felizmente, possui um depósito mínimo flexível, o que significa que você pode investir no que quiser. Como você provavelmente sabe, no entanto, seus ganhos serão proporcionais ao dinheiro que você depositar. Por isso, depósitos extremamente baixos renderão lucros extremamente baixos. Em seguida, você precisará determinar sua tática de negociação. Embora o BitGPT App use protocolos de negociação automatizados para ser executado, ele ainda precisa de alguma orientação do usuário. Isso porque cada trader tem um estilo individual e tolerância ao risco, e isso força o aplicativo a agir de forma diferente. BitGPT App é projetado para o longo prazo, então flutuações diárias podem ocorrer. E é por isso que é importante para você definir seus próprios níveis de take profit e stop loss, de acordo com o dinheiro que você deposita. No entanto, se você é um trader iniciante e não sabe o que fazer, ou simplesmente não quer se incomodar, há uma solução. A equipe do BitGPT App terá prazer em ajudá-lo com a configuração inicial. A equipe tem alguns modelos pré-determinados que você pode usar, ou trabalhará com você para encontrar uma solução adequada à sua situação. Como tal, há um grande grau de adaptabilidade na forma como o aplicativo realmente funciona. O melhor do BitGPT App é que, depois de concluir a configuração inicial, você não precisará gastar mais tempo no software. Obviamente, o aplicativo aconselha os usuários a verificar diariamente se tudo está funcionando bem, mas mesmo isso não é necessário. Dessa forma, o aplicativo libera muito mais tempo a longo prazo do que a negociação regular de criptomoedas. Além disso, seus algoritmos baseados em A tornam o aplicativo mais preciso do que qualquer software semelhante anterior, com uma taxa de precisão de 98,4%. Em seguida, é importante falarmos como o aplicativo realmente lucra. No mercado de criptomoedas, há um grande número de moedas obscuras que sobem e descem diariamente. Se o algoritmo dependesse apenas delas, seria bastante perigoso e instável. Felizmente, o BitGPT App encontra um bom equilíbrio, usando líderes criptográficos como Bitcoin e Ethereum e mais de 9 mil moedas menos conhecidas. Isso permite que o aplicativo equilibre entre altos lucros e uma renda estável e consistente. Como já dissemos, há um número limitado de contas disponíveis para a BitGPT App. Acreditamos que sua precisão, facilidade de acesso e requisitos de baixo gasto de tempo o torna uma ferramenta inestimável no arsenal de qualquer trader. Dessa forma, se você está procurando uma maneira de impulsionar seus lucros, você deve se apressar e começar cedo. Obrigado por assistir e boa sorte em sua jornada comercial!